E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Gamer, trazendo um teste em Ribbon 660, utilizando o GTX 1050 Ti e nosso processador, o Pentium G4560. Esse teste é pedido do Zee Pobre Louco, Geraldo e também do Blue Gamer. Muito obrigado pelos pedidos, como sempre, é o nosso teste em 3 resoluções, então, bora lá para o teste, pessoal! Bom, galera, nosso primeiro teste é uma resolução Full HD, com V5 desligado, e utilizando o preset gráfico no alto, com a escala de resolução em 100%. Bom, galera, rodando aqui, então, a resolução Full HD, preset gráfico no alto, estamos conseguindo manter uma taxa de quadros bem legal, próximo dos 60 FPS. Mesmo com essa resolução em preset, o Pentium G fica na casa dos 96% de uso. Ih, já perdemos o drone. Está sendo bem exigido ali o processador, mas estamos indo aproveitar muito bem o potencial da nossa Miss 50T em resolução Full HD. Uns 10 segundos para insertar. O drone está ficando bascado. Faltam 5 segundos. Eita! Olha, Sehr sure! O que é isso? 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 O que é isso?